Fala galera, aqui quem fala, é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e gente, hoje eu tô aqui com Minecraft e eu vou postar dois vídeos hoje, ok? Caso que faz tempo que eu não trago vídeo pra vocês, então eu vou postar dois vídeos hoje de Minecraft, se esses vídeos forem bons, e eu vou trazer mais, ok? Ah, e gente, peraí que eu tô, vamos pegar aqui o ferro, a gente tem que ir atrás de comida, mas de noite provavelmente não tem comida, eu vou ver aqui em cima do morro, gente, tá? Vamos ver aqui, aqui, aqui Puts! Aqui não vai ter, aqui não vai ter não Provavelmente Deixa eu enxergar alguma vila, sai daqui Dá pra fazer um arco já? Dá Vamos guardar já Aqui Aqui Tá Vamos colocar Ahn O que que eu vou fazer? Ah tá, eu vou fazer o arco Fazer o arco, a gente precisa Disso Também precisamos disso E também, aqui Já foi Temos o arco, agora só precisamos de flecha E pra ter flecha Mais rápido Mais rápido Nós temos que fazer o que? Matar o que? E isso mesmo Eu sei que vocês não falaram mais Eu só falei mesmo Matar esqueletos E ali já tem uma presa Olha Obrigado Mata Ah não, não vai Tô com muita fome Vamos lá Vamos lá, gente Tá Tá, eu acho que hoje Talvez Talvez a gente consiga Agora Talvez a gente consiga Pelo menos Achar uma vila Talvez Vou até fazer uma cama Aqui pra mim Não, eu já vou sair daqui Mesmo Mas eu vou fazer uma cama Só pra Eu vou abrir meu mapa Quando eu estiver na vila Tá, gente Mas que provavelmente Eu vou fazer uma casa lá E quando eu for sair É só eu abrir Ver o mapa E voltar pra casa Tá Já dá pra comer Depois você tem que fazer uma Que dá pra esquentar a carne Mais rápido, né Depois eu tenho que fazer uma Que dá pra esquentar a carne Mais rápido Como é que você faz ela? Fornalha Tá, não Não achei ela Não sei o nome dela Mas Aqui, ó Itens Quatro madeiras Ah, é fácil de fazer Depois eu vou fazer E tá Vamos pegar essa coisa aqui Quebrar isto Quebrar isto Quebrar isto Quebrar isto Vamos ver Se a gente acha Alguma Vila Ou eu faço uma casa No meio do nada Mesmo E já tá bom E gente Olha Esse bioma Esse bioma não é raro Peraí Deixa eu ver Uma coisa Tô Tô vendo coisa Ali embaixo Esse bioma Eu acho que é raro Olha Olha Uma caverna Tá, mas eu não Quero ver Essa caverna Agora Ah, eu acho que eu vou abrir Um mapa aqui Gente Por causa que esse bioma É muito raro Provavelmente tem Alguma ilha Por aqui Eu acho Não sei se esse bioma É tão raro assim Mas É Vamos abrir o mapa Agora É só Eu procurar Uma vila Por aqui Por perto E vamos ver Se a gente acha Vamos lá Vamos Ah, eu acho que naquela vila Nas vilas Geralmente tem Aqueles Coisas Que a gente pode fazer Um mapa Né Então Então Eu já faço Um mapa ali E já Ó Ah Eu não tenho vidro Que coisa Vamos ver Vamos ir por aqui Esse Acho que esse bioma Aqui Eu não sei se Acho que é É raro ter vila ali Acho que tem mais Pra esse lado aqui Mas Vamos nesse bioma Pra ver se tem Eu quase nunca acho Vila nesse bioma Mas se eu achar Já tá bom Subi Sobe 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 Também Também tem que achar corda Se eu quiser ter Essas lhamas Como estimação Ou um Não Não Cachorro Já matamos Já matamos Vamos Vamos vir por aqui Aqui tem outro Desse bioma Vamos ver se a gente Enxerga Alguma coisa Daqui Ah E ali tem bioma De De Pântano Será que o bioma De pântano Chega No teste Ah Chega Até um pouquinho Acho que Eu vou conseguir Identificar Se eu Vou matar Essa coisa Aqui Essa galinha Porque ela Dropa Uma pena Eu acho Que uma pena Dá pra Grudar O mapa Num lugar Que tem que fazer E acho Que aquele lugar Precisa de uma pena Então Né É Pelo visto Não tem É Vila Por aqui Então Tem que ir pra Outro lugar Peraí Que eu vou Nossa E apesar Que ia morrer Tá Vamos por aqui Eu não sei Se a gente consegue Completar o mapa Todo Nesse vídeo Mas Provavelmente Eu acho Que a gente Não consegue Mas Provavelmente No outro A gente vai conseguir Vou pegar Essa outra galinha Mate Velho O que vocês acham Que O que vocês acham Deem uma nota Aí nos comentários Do Do próximo Da próxima atualização Vocês acham Que você Que os mobs Vão ser legais Ou vão ser ruins Eu acho Eu não vou jogar Opinião de ninguém Mas O O O povo É povo Ou lula A lula Ah Achei um burro A lula Eu não achei Tão legal A lula Por causa Que ela só Brilha Eu sei Que é legal O estilo Dela é legal Só que Ela só Brilha Podia ter Outras coisas Tipo Um bioma Novo E essas coisas Olha Eu não votei Mas Eu Eu acho Isso Podia ser Aquela vaca Lá Ou aquele Ah peraí Se eu achar Uma lava Eu vou fazer Um balde Por causa que eu Vim num tiki Um tiki Tiki Lá De um De um cara Que ele pegou Um balde Colocou aqui Os itens Começaram a Um balde de lava Começaram a E tri rapidão Depois eu vou Testar Num vídeo Tá Vamos Vamos ver Vou comer Essas coisas Já Pega Aqui Se vocês Estão vendo Ou escutando Algum barulho É por causa Do acamaro Que ele tá Aqui dentro Do quarto E debaixo Da cama Por causa Que ele Sempre fica Debaixo Da cama Então É ele Eu vou Fazer um vídeo Mostrando Ele Colocar Agora Esse daqui O carvão Já vai Pro breve Ah é Eu posso Fazer o outro Olha como Acaço Bem mais Rápido Com Outra Vamos ver Ó Vamos Fazer isso E vamos Fazer esse Aqui Vamos Vamos aqui Se vocês ouviram Uma parte Me chamando Eu já vou Olha Olha como é Bem mais rápido Eu já vou lá Mas Eu vou Acabar esse vídeo Tá bem Tá Mas vamos lá Vamos pegar Isso daqui Pegar isso daqui Pegar isso daqui Tá Tá Deixei isso ali Por causa Que Que Você Você Será sempre Lembrada Você será Sempre lembrada Nessa série Tá Gente Vamos indo Pra cá Pra ver se tem Alguma vila Por causa Que Velho Eu tenho Muitos Azar em Essa vila Mano Quase Nunca Se eu Achar Nessa série Você sabe Me dá Sorte Me dá Muita Sorte Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente Consegue Chegar Será que a gente Consegue? Será que a gente Consegue Achar um lugar Pra nós Viver Sem ser Na floresta Tchau 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 Gente Eu vou acabando Esse vídeo Por aqui Já que tá De noite Vou dormir E Eu Eu volto No próximo vídeo Se esse vídeo Tiver pelo menos Três likes Eu faço Outro vídeo Ok? Falouzi Tchau Tchau Tchau